Muito obrigado a todos e vamos de jogo, Napa! Vamos de jogo por aqui, a gente vai tradicional, Amarelo, como é jogo de brasileiro, não tem como, tem que soltar o tradicional por aqui! Começou! Na voz e narração de Amarelo God, meus comentários, segue daí a não! Vamos lá, por aqui, Mouse inicia do lado terrorista, PEN começa do lado CT, mapa Dust 2 chegando na tela pra vocês. Primeiro round do confronto, jogadores da Mouse pelo escuro baixo tentando buscar informação, o Chertion vai abrindo o pixel, o pixel Biguzira faz a marcação pelo meio, tem espaço sendo ganho pela Mouse por ali, bombe da B também, parece-me que vai ser atacado, o João das Neves faz o primeiro contato, Biguzira tem ali à frente dele os jogadores entrando, o Snowzinho agora dá os primeiros disparos, levou o HS, levou o dele também na sequência, foge pra dentro o bombe enquanto continua sendo pressionado, leva o segundo jogador, o Snow cravado por ali, recarrega-se o armamento, parte pra cima, Snowzinho, 3 kills na conta, Lux e Gauêz! João das Neves, 1x0, PEN! Esse é o primeiro ponto da PEN, o Hicks, no primeiro momento ali, na hora que ia começar o jogo, pediu, vamos, né? O baralho, eu quero ver hoje você gritar, Snow, vamos! E o Snow já faz um roundaço desse, amarelo, sem life, 15 de HP, olha o round que o menino fez, um ponto importante, start aqui com um ponto da PEN, vamos, PEN! Vamos, Brasil! Pra cima, 1x0 contra a Maus! Belo começo do Snow agora, o Silhai avançou ali pelo fundo, tá no azul, enquanto o Cauêz, não sei se tem essa info, provavelmente não desconfiem do jogador que tenha passado por ali, ou acreditem que pode ter feito alguma passagem. A equipe da Maus, um primeiro ponto bem conquistado pela PEN, aqui um round bom, um round importante, o round pra consolidar essa questão, esse fator de vitória e economia pra equipe da PEN. O Lux avista jogadores ali avançando pelo coqueiro, tem jogador no escuro baixo também, a Maus, pouco a pouco vai tentando segurar espaço, vai tentando cadenciar, tentando progredir dentro do mapa. Enquanto a PEN mantém os posicionamentos fechados no bombe, ninguém avança, ninguém busca informação além do que é necessário ali pra uma primeira defesa, o Cauêz continua cravado pelo fundo, tem três jogadores ali, agora um quarto jogador se aproximando com a C4, enquanto o número oito, que é o de Chertion, continua ali pelo escuro baixo também. Um time que demora um pouco pra jogar a Maus, né? Nos disparos, leva o primeiro por aqui, o Cauêz segura o spray com três eliminações, parte pra cima, Chertion, bingozeira, fecha a conta do outro lado, 2x0, PEN. 2x0, 4K aqui na conta do Cauêz é importante, né? A gente viu uma fase ruim na semana passada, principalmente dele e Cauêz, que não tava conseguindo produzir, a gente teve um jogo aí, a gente viu que o Cauêz não clicava. E agora, faz um 4K, tudo bem, era round econômico, mas os quatro jogadores, na visualização dele, na tela dele, é difícil manter o controle, manter o spray. Roundaço, aqui pra equipe da PEN, qualquer ponto que vier, é ponto importante, amarelo 2x0, a Maus vem pro seu primeiro armado. Vamos lá, vamos dar bom dia aqui pro Eduardo Martins, que está chegando com a gente. Vamos também, quem tá por aqui, o... não, não é possível. Chibiuzeira, chegando na transmissão também, bom dia pra você. E o Cauêz manda até alguma promessa, caso algum time berge chegue aos playoffs. Se algum time brasileiro for campeão, raspa a cabeça. Vamos lá. Se algum time campeão for brasileiro, eu rasco a barba. É, tem que ser brasileiro, porque algum time vai ser campeão, né? Entendeu? Você entendeu? Vai acabar o campeonato. Vai dar round. Se algum brasileiro for campeão, raspa a cabeça. Então passa a máquina a 2 na cabeça, é isso. Não, passa a 0. Não, 0 não. Vai ter que passar a 0. Não, a 2. Já tô fazendo muito, eu já tô fazendo muito obliterando minhas madeixas. Vamos lá, 2x0. Por aqui, passagem feita pela varanda. O Lux se aproxima, cai novamente, sabendo que o ataque é pra cima dele. Enquanto eu pego a primeira ilhação, o Lux segura dois jogadores. Vai fechando pra dentro, mas o ataque continua acontecendo. O Lux cai nas mãos do Silvai. Enquanto o Brolan continua pelo fundo, o Cauêz já sabe que tem acesso no bomba a equipe da Maus. Porém, ele desconfia desse jogador que tá pelo fundo, hein? Tem aqui o Lux fazendo a marcação. O Brolan vai avançando. O Crava, na sequência agora, o Cauêz eliminado com o Brolan. Levando a melhor dentro do round. NQZ e Snow sobrando vivos contra três jogadores. Os dois jogadores brasileiros avançam pela varanda buscando espaço dentro do round. Tem kit nos dois jogadores. Mas não vai. A PEN não vai pro round, Napa. Recua agora a equipe brasileira. 2x1 por aqui. 2x1. O ponto é importante, né? A guarda dos equipamentos é mais ainda. Acho que a equipe da PEN aí fazendo a parte adulta já nos primeiros rounds. Importante guardar esses equipamentos. Tudo bem. Tem uma fama nas mãos, mas é aquele negócio, Amarelo. Mais vale ter esses dois equipamentos com a sobra que tem do que não ter, né? Do que não ter. A gente vê muita equipe aí não valorizando a economia. Não tentando deixar essa economia valorizada. E acaba se complicando nesse lado de você ter justamente por conta do dinheiro. Perguntou sobre o canal do Tigrão, o canal do Michel. Tá ao vivo. Tá fazendo o jogo. Tá transmitindo. Acabei de buscar por aqui. Tá transmitindo. Manda bom dia pro The Dark também que tá chegando na transcrição. Pro ISTK também tá com a gente. E do outro lado começou o jogo da Fúria. Também vencendo o Pistol. A equipe brasileira da Fúria contra a Faze. Mapa da Dust 2 também por lá. Só que lá a Fúria joga do lado terrorista a primeira metade. Por enquanto tá 1x0. Fúria. Do lado de lá. Por aqui. 2x1. Volta comprando tudo que dá a equipe da Pena. Gasta ali seus recursos pra uma recompra. Tinha dinheiro pra fazer esse tipo de compra. O Chertion faz a marcação pela varanda. Ele não viu o jogador. Agora a Molotov colocada pra cima do jogador adversário. Enquanto a eliminação acontece pra cima do Chertion. Caiu também o Picozeira. Lux também eliminado dentro do Galdi. A Molotov ficou ali travando os jogadores da Maus. O Brolan desconfia do jogador agora. Jogando de uma forma mais avançada. Os dois jogadores que defendem o Bomba foram eliminados. A passagem do Chertion acontece pro Bomba. Esse 4 vai sendo trabalhada no solo. Enquanto o Cauês vai avançar. O Brolan na rataria foi pego agora dentro do round. 3x3. A PEN mais uma vez vai pra guarda de armamentos. Joga preservando aqui a sua questão econômica. É 2x2 por aqui. 2x2 no marcador. Mais um repeteco da tática anterior, né? Agora o Lux não conseguiu ser mais efetivo, Amarelo. Não conseguiu tirar o segundo jogador da varanda. Sofre o ponto aqui a equipe da PEN. 2x2. Acho justo também a guarda. Porque a gente conseguiu agora um upgrade de armamento no jogador Cauês. A de famas subiu pra K47. Fez o upgrade dessa K47. Acho que ainda dá pra gente pensar, mesmo que o Lost Bonus seja um pouco só maior, né? Com a sobra. Então acho que dá pra ainda acreditar nesse próximo ponto armado pela equipe da PEN. A investida da varanda, ela é muito cruel, né? No mapa do Lost 2. O TR tem como meta domínio dessa região. A gente fala isso há muito tempo. Que é uma região meta do mapa. É muito importante você fazer o meio de campo pela varanda. Como a tática era de um agressivo maior na varanda, a equipe da PEN acabou sofrendo pontos. Justamente por perder os dois jogadores que lá defendiam. Aqui o início de mais um round agora com a PEN 2x2. Tem o biguzeiro agora de 5 e 7. A PEN não comprou. A PEN guardou seus armamentos. Não comprou mais nada. Trabalha com o que tem. As três armas. Ok. Ainda tem uma economia. Ainda tem um certo valor por ali. O Brolan faz uma breve marcação e avança pelo fundo. Enquanto continua atacando a varanda do Shepard. É um terceiro round seguido que vem pra esse setor. No ganho de espaço, o Brolan deixa um HS e finaliza o Cauês. Nessa marcação pelo fundo, avança agora com vantagem numérica. A equipe da Maus mais uma vez pra varanda. Ele quer ser cravado dentro do mombo. Espera a apareção. Nossa. O Shepard fez a abertura perfeita por ali. Pega o jogador brasileiro. O biguzeira vem pro auxílio. Foi visto na sequência. Recua pra vaceter. Na movimentação pro Snow é guardar sua K47 mais uma vez. E o jogo vai pra 3x2 na Maus por aqui. 3x2. A equipe da Maus acaba garantindo de novo o ponto pela varanda. Talvez pra equipe da Pain nessa volta armada, amarelo, é... Deixar uma das, né, das provas dentro do servidor. É deixar essa região mais livre. Deixar com que a equipe da Maus ganhe essa região e começar a agressivar pelas pontas. Talvez agressivada pelas pontas dê uma leitura de jogo. Sabe-se que o Bronan vai ficar tentando incomodar a região da casinha. É um tapa só. E não sei não se guarda, viu? É, não guarda, não guarda. É muito difícil. O Bronan vai ficar fixo ali. Ele vai ancorar esse fundo. Vai tentar incomodar a região. Vai tentar trabalhar atrasado. Uma das propostas de jogo. Acho que pra Pain é tentar progredir pelo escuro. Tentar progredir ali num ataque prévio. Talvez um pouco mais agressivo no mid. Não sei. Vamos de armado. É, vamos de primeiro round de armado. Agora crava por ali o Torze. Viu o jogador passando. Foi percebido também, evidente, que sim. Cravou o NQZ do outro lado. A WP nas mãos dos dois jogadores, né, do Alper de cada equipe ali. Ambos tendo o seu armamento de ofício. O NQZ crava pra varanda. Não acha ninguém. O Bronan pegou o Cauês já no fundo. Já tem a primeira eliminação. Mais uma vez o Bronan fazendo essa eliminação no fundo. Já se não me engano é o quarto, terceiro, quarto round que o Bronan leva essa vantagem. Sai agora com a primeira eliminação do round. O Biguzera rotaciona pra continuar defendendo ali o setor de marcação do fundo. Tem agora a movimentação da Maus mais uma vez. Mas também jogando por esse bombissite da flashbang vindo pra cima dos jogadores brasileiros. Na abertura o Bronan vai pra cima. O NQZ pega a eliminação do adversário. Tem agora flashbang pra varanda enquanto o jogador da varanda continua trabalhando dentro do round por ali. O NQZ tá no carro e não tá ouvindo essa movimentação no fundo. Olha, a PEN esqueceu que o fundo tá aberto. Molotov colocado. O NQZ segura o segundo jogador. Cai na sequência de imp-hatch. Traz de volta. Enquanto o Biguzera defende o bombe da A. De dentro do bombe. Aí eu ia falar que não podia se mexer. Mas de novo, é a Maus atacando a passagem pro bombe da A. É a Maus... Ué, o Silhai viu. Não viu? Partiu pra cima. Ele viu. Ele sabe. Ele viu. Cravou. Agora o Silhai, a flashbang pra cima do slow que fica com pouca vida. E o jogo vai pra 4x2. Mas é de novo o Bronan pegando a eliminação do Cauês. A marcação da PEN caindo no fundo com primeira eliminação. E o bombe da A sendo atacado mais uma vez. Talvez seja o momento da PEN jogar de uma forma um pouco mais agressiva essa varanda pra pressionar a equipe da Maus. O fundo é mais difícil de agressivar. Você tem que fazer a passagem pro escuro. Tem que fazer aquela movimentação da casinha. Uma movimentação mais ousada, né? Agora, a varanda facilitada pela subida da caixa CT acho que pode ser um setor que a PEN priorize aí pra poder ganhar uma das pontas da marcação do bombe da A. Eu acho que a marcação deveria vir pelo B. Porque o B tá ficando muito solto. Tá ficando muito livre. E a gente tá colocando... Tá ancorando dois jogadores por lá. A gente tá ancorando o Snowzinho e tá ancorando também o Lux. E aí os dois jogadores ficam nesse meio de campo do vai, não vai, vai, não vai. A gente não ganha info tão rápido. E acaba que a equipe da PEN sofre na retomada. Sofre no cover, no backup, amarelo. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? É agora o bomb site da B tentar começar a ganhar as proporções de mapa. Você viu que a equipe da Maus por enquanto jogou só pro A. É, agressivou, split pro A. É, beleza, Silhai. Mas deve vir um bomb da B logo mais, amarelo. Foram, ó. Vamos fazer a conta? Olha lá, o Brolan tá lá de novo. Um ataque pro bomb da B. E cinco ataques do bomb site da A. Nossa. A HE no Snow foi muito forte. Fica com 20 de vida agora eliminado. No meio da Smok. Mas, de novo, eles vão pra A. Eles vão pra varanda. Eles fazem essa passagem. Vem pro domínio. Eles jogam muito pra esse setor. Estão jogando muito. Óbvio que eles vão variar. Óbvio que eles vão jogar pra B também. Mas aqui, num round mais econômico, a Pem poderia, né, começar a priorizar um pouco mais o ataque, ao invés de apenas fechar marcações. O Suhai avança pelo meio eliminado enquanto o bomb da B vai sendo atacado. Na sequência pela Maus identificou, obviamente. E o setor tá totalmente livre. O Lux chega por ali, faz um certo barulho. Tem a movimentação do Thorze cravado ali pela região do Quebrado, enquanto os três jogadores fecham por dentro do bombe. A HE feita pra cima do Lux puni. O jogador mais não finaliza. O brasileiro que continua trabalhando por ali. Tem Smoky. Tem a HE também na equipe brasileira. Olha, tem três armas. É que, ó, eu acho que não vai. Opa! O NQZ pegou uma eliminação. O Thorze continua cravado. O Biguzeira vem pra cima. HE feita na marcação. Agora cai o primeiro. O NQZ também eliminado. Parte pra cima do Cauê. Os trazendo de volta. Vem pro 1v1. O Jim Pirrete dentro do bombe eliminado. Na sequência, sem tempo de round pra equipe brasileira. 5x2 por aqui. 5x2 no marcador. Jim Pirrete, meus amigos. O garoto começou a on fire, hein? Que round que ele fez por aqui. Foi eliminado, ok. Era um round mais econômico da equipe também. Pra se falar que era zero em armamentos, quase, né? E olha o pezinho que foi dado aí pro NQZ. Amarelo pé. É importante, tá? Pra aprender um pouco mais de CS. Pra gente aprender. Você disse mais cedo do Bruno na rataria. Essa é uma rataria das bravas, viu? Essa daí é das gigantes. Difícil de ver. Mas a equipe da PEN conseguiu um bom half econômico. Mediante a uma mouse que compra. Mas dá uma olhada, ó. Halfou Torzi, Halfou Chertion. O Brolan também perdeu um tanto de dinheiro. Esse ponto aqui pra PEN é mais do que importante. Porque a gente não só conquista o terceiro. Mas conquista uma moral quebra econômica. Vem ataque pro B. É, o Snow segura o primeiro jogador. Atacado na sequência. Eliminado com o Lux trazendo de volta. Smolke ali pra ganhar espaço pro jogador brasileiro. Fecha por dentro do bom. Bem atacado, pressionado na sequência. Com o loto deixado pelo caminho. Ele vai pra cima agora pegando mais uma eliminação. Pega um terceiro. O Lux por ali. Chegou nas costas do Brolan. Tão trazendo de volta. Ué. Ué. A jogada foi boa. O ponto é brasileiro. Mas quando a gente vai ganhar vai ser assim. Tira minimap. Tira jogo. É isso. Vamos, 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 caralho. Duneira. Tagiário esbarrou, Napa. Só pode. Só pode. Aí depois vocês reclamam do cameraman quando é nóis aqui. Tá vendo? Vai. Vai. Fala agora. Fala agora. Só três. Uma régua. Bom. Cinco a três, Napa. Começou a palhação de amarelo. É. Cinco a três. Dá uma olhada. A importante quebra da equipe brasileira em cima da Maus faz com que eles comprem, talvez para um reset. Se eles perderem aqui é um reset. Então eles vão voltar para o econômico. Ó, e vem de novo o ataque para o bombe da aula. Dá uma olhada. Varanda, fundo. Vem mais uma vez essa marcação, essa passagem para o bombe da aula. Número dois, que é o Cauê, está lá pelo fundo avançado pelo altar. Enquanto o Silhai vem avançando pela varanda. E a equipe brasileira, de novo, abre mão dessa defesa inicial, esse confronto inicial. Crava as miras, esperando algum tipo de abertura. O disparo acontecendo ali pelo meio. Passou o jogador na mira. Foi visto agora o Torres avançando pela varanda. Uma boa molotov colocada pelo jogador brasileiro, Brigozera. Com ganho de espaço e eliminação para cima do primeiro. Os disparos no meio da Smoke. Tem que desconfiar. Tem que desconfiar que tem mais gente vindo. O Brolan volta ali pelo meio. Dentro do bombe da B. São dois jogadores. A C4 vai rotacionando nesse momento. Desce agora a equipe da Maus aqui com o Smoke colocado na base de CT. 40 segundos a subida da C4 é para o bombe da B. Deixa eu dar uma olhada. Tem Molotov na equipe da Maus. Tem Smoke colocado agora na entrada do bombe. O Snow se reposiciona. É importante esse setor que ele está fazendo a marcação. O jogador vai passando no meio da Smoke. A vista o Snow pega a liberação. Prolan. Marota agora a equipe da Maus. E vai atacando o Lux. Pressionado também na sequência. Traz o primeiro. Três contra ele. Ele vai partido para cima. Segura o segundo. Terceiro jogador fazendo contato para ali. O Lux faz a terceira. Caiu nas mãos do Torres. Um V3 para ele com a C4 colocada no solo. Segura. Na marcação. Oito segundos. Pressionado. Errou o disparo para a sua do primeiro. Não tem tempo de round. O ponto é da P. 5 a 4. 5 a 4 no marcador. O ponto é da equipe da P. Um baita trabalho aqui dentro do bombe site da B. Lux. O que você fez, meu amigo? 3K na conta. Abriu errado a equipe da Maus. E o brasileiro Lux aproveita com muita consciência no disparo. Aqui é o famoso trigger disciplina e amarela disciplina no gatilho do Lux. Faz com que a equipe brasileira crave o quarto ponto. E a gente chega em um moral empate, meu amigo. Porque agora é round 4 econômico. Tem uma Eagle nas mãos lá. N, K, Z. Ele viu o terceiro. Ele viu o terceiro jogador passando ali. O que é isso? Ah, foi pegar a Eagle. Bom, vamos lá. Jogou muito. Belo round de Lux. Abertura feita. Tomou ali o disparo. O Brola foi punido e eliminado. E a equipe da P. Vai empatar a partida por aqui. Responder pro... Quem foi? Tiel. 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 Perguntou. E o Gal não transmite. Tá na transmissão. O Gal tá lá no canal dele. O Gal tá fazendo o jogo da FURIA contra a Faze. Enquanto aqui na Galestv, eu e o Napão estamos trazendo o jogo da Tem pra vocês. Como acontecem dois jogos em simultâneo. O Gal pega um jogo. E a gente pega o jogo que tá acontecendo em simultâneo. Pra que vocês tenham aí à disposição todos os jogos a serem transmitidos, tá? E como que chega lá? Você que tá pelo YouTube, clica no canal Galês novamente. Você vai ver as Thumbs ali, os vídeos, jogos ao vivo e tudo mais. Uma das Thumbs é a foto dele, Gal, criando um eclipse na Thumbs com os brasileiros ao seu redor. Ali é que tá rolando o jogo da FURIA. Ali é que tá rolando o Gordola. Exato. Dá uma olhada aí de novo. Você vai encontrar a Faze. Aqui o ponto foi brasileiro. 5x5 no marcador. Importante empate por aqui, Amarela. Equipe da PEN. Óbvio que jogou contra um round mais econômico. Foi econômico, na verdade. E fácil até de jogar. Mas, querendo ou não, é ponto brasileiro. A gente tem que comemorar. 5x5 empatamos contra a equipe da Maus. E o lado bom, Amarela. A Maus é uma equipe que acaba chocando, viu? Ultimamente tem chocando. Olha aí. Abertura feita, amigozeira. Na base, eu dei risada porque eu vi a mensagem do Davi Campos, né? Sobre a questão do cameraman, tá? Biguzeira volta à marcação. É pressionado. Deixa uma mulotov. Pega o primeiro jogador. O segundo vem passando pra cima dele. Biguzeira deixa uma boa. Ganhou pra cima do adversário. 5x4. Ganhou uma eliminação. Biguzeira não precisa avançar. Não precisa tentar pegar mais eliminações. Agora, por enquanto, a passagem vai sendo feita pro bom da B. Biguzeira pune mais um jogador por aí. Deixa o Chertion muito ralfado. Flashbang pra dentro. O bombo e o Cauês leva o primeiro. Pressão acontece agora pra dentro do bombo. Sá de Lux. Mais uma eliminação. Lux. O Snow pega o dele no round. O Torze fica com 40 segundos. O V3 contra ele. Pega o segundo jogador. Biguzeira eliminado. NQZ crava na base. Você tem agora o Torze. Parte pra cima. Ganha espaço. Cerraram os disparos dos dois jogadores. Fechou o NQZ. O Torze ameaça a partir pra cima. Recua pra região do escuro. São 20 segundos. Só precisa sobreviver aqui, brasileiro. Eu acho que ele não vai, tá? Eu... Ah, não. Ele vai. Acelerou agora pro escuro alto. 10 segundos restantes. Ele precisa entrar no bombo e pegar a C4. Flashbang colocado pra cima do jogador. Já não tem tempo de round. 6x5, Pem, por aqui. 10x5 e seria bacana se o Snow fosse pra cima. Se ele tivesse uma M4. Mas como ele tem AK-47 nas mãos, não compensa perder o equipamento. 6, Pem. Viramos. É isso, Snowzinho. Grita. Alguém tem falado que esse menino não tem idade pra isso. Cadê a mãe desse menino aí? Ele devia estar lá atrás dele puxando a orelha. É isso. Um roundaço aqui no Bombe da B. E Snow e Lux conseguem uma boa defesa. Além disso, Biguzeira lá pelo mid. Também apoiado do Cauês. Faz o ponto por aqui. E o lado mais importante, amarelo. A equipe da Pem, quando ganhou aquele reset. E quando venceu o reset da equipe da Maus. Quebrou a equipe da Maus de tal maneira. Que eles voltam pra esse armado. E não conseguem comprar full. Neste round agora. Neste atual. Dá uma olhada no Siuhai. Vem de Tec9 e full utilitárias. A equipe brasileira da Pem tem um bom momento pra poder fazer um 7x5. E uma virada importante dentro da partida. Vamos lá. 6x5 no último round. Dessa primeira metade. O Torres continua de AWP. É um jogador perigoso. É um jogador forte. É um jogador complicado com esse armamento. O Lux. Tem alpe também. Um setup de double alpe agora na equipe da Pem. A marcação feita pelo escurobaixo Schertyn de Galil. Se movimenta por aqui. Tenta ganhar espaço. A Pem fecha a marcação. Mantém o sistema de defesa da forma que veio fazendo durante toda essa primeira metade. Um sistema mais fechado com dois jogadores na B. Dispara agora do Lux pra cima do primeiro. Pegou o Torze dentro do round. Crava novamente. Agora 5x4. Vantagem numérica. A abertura vai sendo feita pra cima do jogador. Enquanto são três nessa marcação. A varanda também pressiona. A Smoke não caiu legal, hein? A Smoke ficou um pouquinho fora. O Schertyn faz a abertura. Leva o primeiro. Acelera agora a movimentação. O Biguzera faz a ganhar pra cima do jogador. Deixa com 40 de vida. Enquanto pelo meio o Snow trabalha a movimentação no disparo. Pega a perna do Lux que parte pra cima. Derruba mais um jogador. O terceiro tá por ali. O Snow avista. Dispara. O que é isso, Lux? Mais uma pra ele. O Biguzera dentro do bombe. Pressionado pelos dois jogadores. Ele parte pra cima do primeiro. Tem um disparo. O Snow cai dentro do round. Eliminação do NQZ pra cima do primeiro oponente. E Schertyn, vivo no round com 20 de vida contra três jogadores eliminados. 7x5, PEN. E por aqui voltamos. 7x5 pra PEN. Segunda metade na tela. É o único mapa. MD1 aqui entre PEN e Mouse. O primeiro confronto desse campeonato. Desse M. Rio. Flashbang aqui pro fundo. Os disparos do Thor. Tem jogador que tá pelo bunker. O Schertyn tá por ali. Flashbang de resposta. Enquanto o Schertyn acelera. Toma o primeiro HS. Eliminado pelo NQZ. A PEN. Pressiona essa marcação. A movimentação pra dentro do bombe. Dá. Vai tentando achar disparos por ali. Na movimentação. O Brolin segura o primeiro. Na subida da rampa. Disparos pra cima do Schertyn. Deixa dois jogadores machucados. O Brolin vai pra cima. Passando pela smoke. Agora eliminado. Cauês. Traz mais uma pra equipe. O Thor. Torzi desconta o Deep Red. Pega o dele. Dois contra dois. Dentro do bombe. Mais uma eliminação do Deep Red. Com o Snow trazendo de volta. Sete de vida. O Snow contra o Thor. Ué. O Thor está indo embora. Tá dando a volta lá pelo fundo. O Snow coloca a C4 no solo. Garante pra equipe brasileira. Pelo menos uma sustentação econômica maior. O Thor. O Thor vai dando a volta. Acelera agora a marcação. Precisa acelerar pra dentro do bombe. Tem jogador com kitinha. Jogador com kit. Ele e o Thor pode recuperar. E aí o Snow já tem uma info interessante. Ele desconfia já do jogador vindo pelo fundo. O Thor vai buscando espaço. E finaliza. Tem kit. Ah, mas dá tempo mesmo assim. Dá tempo. Sete a seis. Dá tempo de qualquer jeito. Sete a seis. Olha, pelo X1, amarelo. Pra equipe da PEN. Mesmo estando na frente sofrendo ponto. Eu acho que vale a pena. Não force. Querendo ou não. A equipe da Mouse vai vir com armado. Daquele jeito. Mais ou menos. Importante o ataque da equipe da PEN aqui pelo fundo. Que mostra. Que a equipe vai. Talvez. Fazer bastante variação por aqui. E vai incomodar o espelho que ficou lá. O Brolan. E tomara que eles incomodem a certo ponto. Que o Brolan não jogue por lá. Não forçou. Também é justo, amarelo. O Snow tem três e meio. Eu acho que fica bom. Eu acho que fica bom também. Porque vem um segundo ponto seco. Vem um terceiro ponto armado completo. E aí é um armadão, né? Vamos lá. E aqui o 7x7 vai chegar na tela. Porque o Cauês na sobra está sozinho contra cinco jogadores. Não tem AC4. Não tem ali colete no jogador brasileiro. Mantém o posicionamento aqui pela varanda enquanto vai ser pressionado. Continua cravado por ali. Ele achou o jogador, mas não consegue o disparo. Para cima do Torz. Vai para cima o Torz e finaliza 7x7. 7x7 no marcador. Do outro lado. Face 6. Fúria 6 também. As equipes empatam no mesmo mapa. Dust 2 por aqui. E Dust 2 por lá, amarelo. MD1 as duas partidas. A Face vem fazendo embate contra a equipe da Fúria. Está sendo passado em tweet.tv.gaules Ou aí no canal do Gaules pelo YouTube. Você clica de novo no ícone do canal. E procura o cabeção, né? Onde tiver a thumb que tem o cabeção e os brasileiros por trás dele. Porque é o famoso satélite. Olha o Cauês. Gigante. Só clicar nessa thumb aí que você vai achar o Gal Gal. Cauês aqui com duas iluminações. Começou e pego ali pelo terceiro jogador que fez a marcação pelo fundo. Que no caso era o Silhai. Dentro do bombe da B. Tem o número 4. Que é o Jim Pinhead de MP9. Ele está num posicionamento forte para MP9. Está numa aproximação ali com a entrada da B. O Biguzeira agora pelo meio. Levou um disparo do Torz. E é atingido o jogador brasileiro. O Torz recua para o bombe da B. O Biguzeira volta a tacar varanda. Os jogadores brasileiros vão se aproximando desse bombe da B. Pouco a pouco as aberturas são feitas. O Torz leva o primeiro. Tem agora flashbang para cima do jogador. Passou correndo. Agora o Lux não foi percebido. De empirrete eliminado. O jogador. Mais um jogador brasileiro. O Biguzeira chega pelas costas. Vai procurando espaço. Pega o primeiro jogador. Parte para cima do segundo. Biguzeira. Achou aqui o bombe site da B. Não fez a abertura. O Silhai vem pelo bombe da B. Na abertura. Biguzeira. Para cima deles. Ponto brasileiro. Ponto da P. Ponto da equipe da P. O Snowzinho fala. Que isso. Bizarro. Bizarra foi a abertura do Bigu. E a noção. Para conseguir cravar o ponto. Tiram a WP do Torz. Ele. Faz uma passagem impressionante. O Torz não desconfiou. O Biguzeira estava passando por lá. E o ponto é nosso. Amarelo. O ponto é brasileiro. Vem a P. E garante aqui com o Bigu. 3K na conta. 8x7. P. Game na frente. Vambora Brasil. É por aqui. O Snow passou ali para o fundo. Mas passou muito machucado. Enquanto o Schertion recua. Para a rampa ali da base CT. A equipe da P. Faz o primeiro domínio. A marcação do Torz e do Silhai. Na varanda acontece agora com um pezinho. Feito ali pelo jogador. Só que a P. Dominou por completa a passagem do fundo. Resta saber o que vai fazer com esse espaço. Conquistado. O NQZ. Tem uma Alpe nas mãos ali. Movimentando-se. Na direção do Bombidão. Uma smoke deixada agora pelo jogador. Schertion pegando uma eliminação dentro do round. Parte para cima do segundo jogador. Ele deixou o Lux muito ralfado. O disparo do Schertion foi muito forte ali para cima também do Lux. O Lux desce agora para o bunker. Tem movimentação brasileira. Smoke deixada pelo caminho. O Lux é quem trabalha de Alpe. Enquanto o NQZ fica de AK-47. E esse jogador que está aqui pelo carro. Ele tem uma M4x1. É um armamento forte. O NQZ tem Molotov. Precisa. Tira. Não é possível. A hora que o Schertion resolve abrir a mira é a hora que o jogador está com a Molotov na mão. Meu amigo. Aqui complicou. Aqui complicou muito para a equipe da P. Porque olha. É um 4v3. O Lux está muito machucado. Se o Rai pegou o Biguzeiro do outro lado. Eles sabem que tem um jogador pelo carro. Agora nos disparos do Schertion finaliza. 8 a 8 por aqui. Olha. Vou falar. Tem gente que às vezes tem sorte. Mas esse aí jogar na Mega Senna vai três vezes seguida. Pode ir para o banheiro no Schertion. Pode ir para o banheiro. Está pesado, menino. Ele matou o primeiro na Smoke. Aliás, deixou muito ele machucado. Matou o primeiro na Smoke. Depois ele deixou o segundo com 10 de vida na Smoke. Na sequência, Molotov que ia vir para cima dele. Ele abriu no Time Set. E agora, pelo Smoke, ele pega um spray para cima de dois jogadores. Ele é linhoso, dois jogadores. É inacreditável. Quando é para dar certo, casa de uma maneira absurda. Vem pelo fundo o Snowzinho. Segundo o J. Babo, amarelo. Ele falou. Eu acho que o Snow tomou uma trava da mãe. E diminuiu os xingamentos na comemoração. Calma, relaxa. Deve ter falado. Menino, você respeita os outros. Deixa a Pen aqui garantir uma vantagem. Você vai ver. Ou a Pen ganhar. O menino vai comemorar e muito. Nossa, a abertura do Silhai aqui fortíssima. Pega o Snowzinho. Molotov colocado para cima do Migozeiro. A passagem pelo meio vai sendo trabalhada. Enquanto o Silhai continua avançando pela varanda. Continua tentando achar eliminação por aqui. De mais jogadores. Acho eu que a mouse vira a partida aqui, tá? Deve achar um 9x8. É um round econômico da equipe brasileira. Levou um HS e o Brola. Acreditem se quiser, tá? Mas o... O Brola levou um HS. É, como ele tem capa 2, amarelo. Como ele tem colete de capacete. E é Glock, né? É Glock lá do NQZ. Eu acho ainda que tirou bastante, tá? Nessa distância. É. Geralmente você fala, tomou um realmente ali. Quando você vai ver, 23 de dano. Ameaçou tirar o todinho do garoto. Provavelmente, viu? Provavelmente. Agora, o round um pouco mais lento da equipe brasileira. Vai tentando ele achar eliminações. Vai ficando difícil. O round, que já era, né? Um round muito complicado pela questão econômica. E o jogo em 9x8 para a mouse. Que vai pressionando e atacando agora os flancos para finalizar a conta. É importante, nesse tipo de round aqui também, conversar. Ter consciência do que está rolando no jogo. Tentar debater aí entre os jogadores sem ter que precisar pedir o pause. É. É. Falar sobre o setup da equipe do outro lado. Já deu para perceber que eles têm um midi forte. Mas uma varanda com uma marcação alta. Single. É. Viram só o jogador. Se o raio por lá. Talvez seja o momento de investir em cima dele. Ó. Quatro jogadores fundo. Isso é ruim para a pen. Olha, de novo. O Broma agora leva dois jogadores. O Cauês foi eliminado por ali junto ao Biguzera, que acelerou. O Biguzera errou o primeiro spray. Foi pego. Enquanto o Cauês também cai na sequência de round. 9x8 para a mouse. O jogo fica mais complicado. Para a equipe da penha. A marcação do bombe da pressão aplicada no fundo foi muito forte da mouse. A penha tentou mais uma vez jogar por ali. Tentou avançar por ali. Siuhai e Brolan trabalhando pelo meio. Smoke colocado ali para defender o posicionamento dos jogadores. Enquanto o Snow vai subindo pela varanda. Tendo o Torzi dentro do bombe. Na rampa ali. Esperando para ver se acha alguém. Strafe do jogador da mouse. Por enquanto ninguém avança. Agora o Lux deixa a primeira smoke feita para tentar ganhar território aqui para o bombe da. A Molotov deixada de resposta para cima do Snow. Ele recua a movimentação. A penha joga um pouco mais lenta. Tem a WP nas mãos do NQZ. Pouco a pouco agora a subida vai sendo feita. O Torzi continua por ali. A passagem dos jogadores vai sendo trabalhada por parte da equipe brasileira. Enquanto restam 40 segundos. Eu acho que o Torzi viu. Ele viu o jogador. Olha o seu raio. Meu Deus. Pegou dois jogadores de lado. O Chertion fecha a conta. Ponto da mouse por aqui. 10x8. Perigoso. Perigoso, amarelo. Porque a equipe da PEN foi para um ataque no fundo com mais peso. E a mouse resolveu colocar três jogadores no fundo. O Brolan resolveu a conta. Mas eram três jogadores avançando fundo. Um suporte ainda na rua. É duro, amarelo. A leitura de jogo aqui que fez a equipe da mouse e não fez a equipe da PEN. Falei sobre a troca single que teve no round econômico. Se o Rai poderia dar bom para a equipe da PEN. Caso eles fossem mais fortes, mais incisivos. Com o jogo para a varanda. Tentar fazer uma variação tática. Descida para o meio. É uma forma de jogo. Se o Rai de novo marca solo a varanda. É a equipe da PEN. Tem que entender isso. É, aqui é um round de novo, né? Um round mais econômico. Um round sem tanto recurso. O Biguzeira acelera para cima do seu Rai que recua para a base CT. Enquanto perde essa primeira passagem da varanda, a equipe da mouse mantém os posicionamentos agora dentro do bome com três jogadores. Dois deles pela rua. Um deles no carro, que no caso é o TORS de AWP. Enquanto o seu Rai fica pela rampa. A equipe da PEN vem agora trabalhando as smokes no meio para fechar os dois lados de visão. A entrada vai sendo feita aqui pelo meio. Fica cego o Brola, atacada, eliminada pelo Biguzeira, dentro do bombe. A gente tem um Dinto Hatch ainda fazendo a abertura de pixel. Agora ele ganha espaço e pega a primeira eliminação. A C4 passa para dentro do bombe. Ele... Ah, não. Aí o Lux tentou acelerar. O Chertion vem para a rotação feita pegando o Cauês no meio do caminho. A C4 é colocada no solo. 10x8 no marcador. 2v4. Muito difícil. Diria eu, praticamente impossível da PEN trabalhar esse round com o Vitória. Biguzeira tem uma M4x1. Está por ali o Snow. Fecha dentro do bombe. Tem movimentação vindo agora pela entrada do bombe. O site da B com o Snow sendo eliminado. Partiu para cima. Biguzeira caindo. Ponto da mal. NT, PEN. NT aqui não tem o que falar, amarelo. A investida do Lux é até de se entender para poder surpreender o jogador. JimpHat. Só que o problema todo é que essa saída do JimpHat e a subida do Lux foi com falta de apoio de suporte. Então, assim, o JimpHat sai com apoio de suporte. Tinha flashbang. Ele estava cego na hora que ele saiu. Tanto é que ele se confunde um tanto ali para fazer sua primeira eliminação. Mas a volta do Lux, quando ele entra no bombe e tenta voltar para o buraco, deveria ter uma flashbang também. Não tinha equipe da PEN. NT. Acho que a investida era mais para poder ganhar essa kill e causar um peso dentro do round amarelo. É aquele all-in que, por muitos, vão julgar desnecessário, mas dá para entender o porquê ele quis fazer essa subida. Ok. O Chertion ouviu toda a movimentação. Ele sabe que a PEN passou ali para o fundo e tem o domínio do setor. Agora vem a jogada para cima do jogador. O disparo acontece. Ninguém desconfia. Partiu para cima. O Chertion viu o primeiro jogador por ali e fica... É isso que pode acontecer. Na sequência o Lux leva o primeiro. Agora o Niqueze vai ser pressionado. O Chertion pega a eliminação dos jogadores enquanto derruba dois adversários. Cai na sequência também o Torres dentro do round pela rampa. A passagem vai sendo feita para dentro do bombe. Três contra dois. Molotov colocada dentro do bombe. A marcação vai sendo feita. O Bigu chega pelas costas do bombe da B tentando pressionar enquanto o Lux derruba mais um jogador. Deixando o Jim Pirrete sozinho. Ele ouviu. Ele ouviu o Biguzeira. Tem a abertura feita agora com a eliminação. Um V2 contra o Jim Pirrete. A flashbang colocada agora pelo Lux. O Snow está vivo no round. O Jim Pirrete sobe pela varanda. Crava agora aqui brasileira com o Lux ali. A marcação. A C4 vai chegando no seu tempo de estouro. O Jim Pirrete tem granadas para trabalhar. Ele vai fazer a H dentro do bombe. O Lux tem pouca vida. 30 DKP perdeu pouca vida também na sequência. Não consegue a eliminação o Jim Pirrete. A flashbang de resposta da equipe brasileira dentro do bombe. 7, erro, disparo. O Lux pressionado, eliminado na sequência. O Jim Pirrete parte para cima. E não! Fecha a conta. Prega lagartixa na parede. Ponto brasileiro. Ponto brasileiro por aqui. Olha assim. Vamos lá. Vai ter um Brolan corando sempre o fundo. Sempre vai estar por ali o Brolan. E o Bigu não precisava fazer essa descida acelerada pelo mid. Poderia jogar com mais calma. Poderia jogar com um pouco mais de paciência, amarelo. Era um V3 para o Jim Pirrete. Não tinha necessidade do Bigu acelerar justamente pelo um V3. Acelerou. E ele com 100 de vida, hein, amarelo. Tem que lembrar isso. Ele tinha 100 de HP. A Pain tem que respirar. Tem que acalmar. Vale o pedido de pause. Olha o Chertion entrou olhando para cima, cara. É muita noção que esses caras têm, né? A gente vê esse tipo de jogada bizarro. Abriu ali as eliminações agora. A mouse com o Chertion avançando a marcação pelo fundo. Ele pegou o Cauês que estava ali no setor. Tem agora a movimentação acontecendo com o Snow subindo varanda também. A equipe da Pain vai tentando ganhar território por aqui. No ganho de espaço, o NQZ tem uma AWP nas mãos. É um posicionamento complicado. Ele vai ficar de lado. Nossa, eu acho que não viu, tá? Eu acho que o Silhai não viu. Desconfio eu que ele não tenha percebido, mas ele vai avançar. O timing do Lux é bom. Ficou ruim. Ó, tá avançado. O NQZ agora pega a eliminação para cima do Silhai. Uma HE colocada para cima dele. 4 contra 4. A equipe da Pain crava as miras. O Silhai avançou. E aí, como a gente fala das equipes brasileiras, falo também da Maus. Desnecessário o que fez o Silhai por aqui. 5 v4, vantagem numérica. E o jogador avançou para o escuro baixo. Agora a Pain com... A equipe vai fechando aqui a marcação para o Bombe da B. Que ainda tem um jogador. Quem está por ali é o Jim Pirrete. O Chertion passou para a base CT. A Pain vai rotacionando. 20 segundos de round. O Jim Pirrete vai ser atacado agora dentro do Bombe. Ele deixa uma molotov na frente do Bombe Sight. Enquanto a C4 tem que entrar no Bombe da B. Não tem mais tempo. De volta. HE feita por ele. A pressão acontece. Ele pega o primeiro. Passagem feita pelos jogadores. O segundo também vai para cima. Trazendo de volta o Biguzera. Pega o dele. Enquanto o Chertion fica dentro do Bombe. Trazendo mais uma liberação. Um contra um. Biguzera vai ganhando espaço no carro. Não acho o adversário. Ponto da Mouse por aqui. A Mouse chega ao 12 a 9. Os brasileiros demoraram um tanto para fazer essa passagem. E aí a gente chega no GG ou OT, rapaziada. É drama. Quando cai o Brolan no midi amarelo e vem a smoke de passagem, os brasileiros tinham que fazer esse split para o Bombe Sight da B. Tinha que colocar o Biguzera na rotação para o Bombe da B. Faltou um pouco de tempo na... Mas aí veio a smoke no midi e faz a passagem. Cai o Brolan. Fica só um âncora no Bombe da B. Eles tinham a noção dos jogadores no Bombe Sight da A. Parte para cima do Bombe da B. Já era um tempo curto. Já era um tempo desajustado. Era um bloco avançando em cima de um jogador amarelo. E você tem uma variação. Porta e buraco. Além disso, o corte de rotação vindo pelo escuro, splitando esse Bombe da B. Faltou aqui a leitura da equipe da PEN. Ok. Seguimos. Nosso armado é ruim. Do lado de lá, um full armado. Complicou aqui para a equipe brasileira. É torcer e empurrar. É GG ou OT, rapaziada. Eu estou pelo OT. Vamos lá. Eita. É. Bom, ele tentou jogar o mais longe possível, né? Se sou eu, meu time me critica. Claro. Eu criticaria o TORG se eu também tivesse ali no mouse, tá? Peléia fazer isso daí. Tem que criticar. Vamos lá. Por aqui. O disparo do Snow não conecta. Avança agora pela varanda. A equipe da PEN tentando buscar espaço dentro do Bombe. A pressão agora um pouco maior. A velocidade que o round na proposta acontece com marcação feita já pelo RKZ da equipe da PEN. O Lux leva o primeiro, cai na sequência, o Bigu desconta, acelera para o Bombe. Disparos acontecem. Snow leva o dele. Snow pega mais uma para cima do TORG. Jim Pirrete na sobra no 1v3. O Biguzeira se aproxima aqui da saída da Smoke. O Jim Pirrete continua na base CT. Tem jogador chegando pelas costas por ali no escuro baixo. O número 7, que é o Cauê, está nas costas do jogador adversário. Ele ouviu. O Cauê ouviu a marcação. Ele sabe agora que o Jim Pirrete saiu do Bombe. Parte para cima. Pressão e finaliza. 12x10 por aqui. 12x10. Continuamos no GG ou AT, rapaziada. Aqui a equipe da PEN tem que salvar mais dois. Do lado de lá, a Maus. Salve engano, amarelo. Vem para o reset. E aí vem o lado bom, tá? Se a PEN pensa esse ponto, e se for o reset, mesmo, que eu tenha bem visto, né? Vai para o overtime. Porque no 12x11, digamos, aqui que a PEN consegue essa quebrada. 12x11. No 12x11 não tem compra do lado da Maus. Então é a gente empurrar de novo. Torcer mais uma vez. 12x11. 12x10. O ponto é mais que importante para virar um 12x11. E a gente conseguir ter um round mais econômico da equipe da Maus para chegar nesse overtime. Do outro lado, amarelo. Fúria. 13x11. 13x11. Fez. 7x11. A Fúria venceu e passa à frente. Jogou bem. Jogou muito bem. E a Fúria aguarda o vitorioso desse confronto aqui, tá? Para a primeira MD3. Vamos lá. Por aqui, cravou o Snow. Hum, e tentou o disparo rápido do Snow por ali. Tem um round onde reseta a equipe da Maus. E o reset da Maus não é bom. Não é bom. É um reset que deixa muito a desejar. Molotov colocado ali para o bom e da B. O Lux tenta pegar informação para a sua equipe. É um round que pode dar para a PEN em uma situação de 12x12, Napa. De fato. Olha. É o round mais importante do jogo esse aqui. Porque é o round resetado da Maus. Eles pressionam agora a varanda. Vão subindo enquanto o Lux crava por ali. Se posiciona trabalhando uma Molotov para ganhar espaço na varanda. O Silhai não é atingido pela Molotov. O Lux continua a marcação. Enquanto o Silhai continua também avançado pelo bom e da B. Flash bang agora do jogador brasileiro para ganhar espaço. A segunda flash é colocada. Ele e o Lux parte para cima. Segura dois jogadores. O Torzi desconta para cima dele. Agora quatro contra três. A vantagem numérica. Com queda na base. O Biguzeira achou ali os cambitos do seu oponente. Bombe da B com dois jogadores. Eles têm uma informação do Torzi que está dentro do bombe da A. Os dois que restam além dele fazem a marcação pelo bombe da B. O Brolan faz ali uma smoke a mais com 30 segundos restantes. O Torzi recua pela base CT. Avança agora para dentro do bombe. O NQZ de maneira inteligente pega uma K47. Não vai jogar de Alpe. Eles já perceberam que do outro lado é uma equipe que não tem tanto recurso. O Snow crava pelo meio esperando a movimentação adversária. Os jogadores vêm partindo para cima. O Jim Perret que está por ali vai tentando fazer barulho. Chama atenção. Ganha espaço no escuro alto. Tem jogador descendo. É perigosa a movimentação. O Snow não vai desconfiar. Chegou o Cauês. Agora o Snow dá uma olhada para o lado. Faz a marcação. Pega o primeiro jogador. Disparos para cima dele com o Brolan trazendo de volta. A pressão acontece agora para dentro do bombe. Nos disparos o Cauês pega mais uma. Torzi sozinho no V3. Pressionado agora na sequência. O Balé Aéreo com NQZ fechando a conta. É 12 a 11. Que vai Toledo NQZ no ar amarelo. Que beleza. E o ponto. Snowzinho. Corte de rotação. O Cauês teve um feeling absurdo, Yellow. O Cauês voltou varanda para dar apoio e trade no Snowzinho. Comemora, garoto. A Pain tem uma chance. Prime amarelo para trazer o overtime. 12, 11. É GG ou OT, rapaziada. Continuamos. Mandar um salve, um abração para o Tipak. Um beijo para ele também, né? Tipak que estava muito bem acompanhado aí, viu? Não fala nada. Aonde? Ah, na vida. Não. Não está. Até era comigo? Não. Então não está bem acompanhado. Estava. Perdão aí. Eu desenvolvi. Estava. Não. Não sou eu, não está. Estava. A companhia não sou eu. É má companhia, certeza. Vamos lá. Por aqui. 12 a 11. No marcador tem agora a Pain um round contra mais uma vez. Uma mouse quebrada, uma mouse machucada economicamente. A marcação do Sherton acontece pelo fundo. Cauê está por ali. A Pain vem rotacionando pelo mapa, buscando informações, buscando avanços, buscando espaços. Agora dentro do mapa. E assim, dentro do Bomb da B, a gente tem um número 4 e um número 5. Cauê deixa alguns disparos aqui para o fundo. Tem jogador próximo. É o Sherton que está por ali. Cauê recua na marcação. O Sherton tenta pegar informação para a sua equipe. Enquanto está em passagem do meio. O JimpHat está no BombSite da B, é isso? JimpHat e Brolan. MP9 e 5-7 no Bomb da B. Esse scout do Thorzy me dá um pouco de medo, tá? É um armamento forte. É um armamento perigoso dentro desse mapa. Um armamento que cede muita vantagem para quem sabe utilizá-lo de maneira boa. O Lux tem a informação do fundo. O JimpHat tenta pegar a informação aqui pelo meio. A Pain ainda muito espalhada dentro do round. E Smoke colocada na frente dos jogadores aqui. Não faz isso, Lux. Isso. O Brolan pressionado. Passagem vai acontecendo. Levou o primeiro Biguzeira. Pressão acontece agora para o Bomb da B com a C4 rotacionando. Enquanto o Biguzeira vai ganhando espaço nos disparos. Luz, mais uma. JimpHat desconta agora descendo para o meio. Enquanto o Brolan está dentro do Bomb. Passou o primeiro centro eliminado. O segundo vai para cima. Snow trazendo de volta. O JimpHat se aproxima por aqui. Cravo o spray segura o primeiro jogador nos disparos. Não tem devolução. A C4 passa para o Bomb. São 15 segundos. Precisa do plant. Vem agora o plant direto acontecendo. O JimpHat tem 20 de vida dentro do Bomb NQZ. Tem a vida muito baixa também. O Lux está com a vida muito baixa. 20 de HP para ele. JimpHat parte para cima eliminado. Deixando sozinho o Torres agora com um V2. Ganha espaço dentro do round. Continua trabalhando a movimentação. Parte para cima. Elimina o primeiro. Pega a eliminação do segundo. Ponto e vitória da Maus. 13 a 11. SUVیں da Maus. A societal da Maus. ...